Bom galera, como vocês podem ver, já estou aqui no site do Serasa Crédito, tá? E aqui na pontuação, vocês podem ver que tá 617 pontos, tá galera? Tá razoável, né? Aqui abaixo, pessoal, vou vir aqui na opção, ó Oferta de cartão de crédito, né? Vocês podem ver, aqui tem um credit card zero, né? Com limite de 300 reais Vocês podem ver também que tem um extra com limite de 1.100 E também temos o Latam Pass Mastercard Gold Com limite de 2.500, tá galera? Nesse exemplo, vou estar solicitando aqui esse Latam Pass Diretamente pelo Serasa, né? De forma simples e rápida, tá bom? Então, se você tá gostando desse vídeo Deixa aqui abaixo seu like Se inscreva no canal E vem comigo pra esse vídeo, tá bom galera? Aí você vai vir aqui na opção pedir cartão Lembrando, tá galera? Que esse cartão, ele possui uma anuidade de 438 reais Se não te ver enganado, tá bom? Então fique atento antes de solicitar o cartão Bom galera, aqui nessa tela ele vai perguntar pra você Qual o dia do vencimento da fatura Que se encaixa melhor no seu bolso, né? Aí pra você fazer o pagamento Nesse exemplo, vou deixar aqui dia 1º mesmo, tá? Lembrando que você pode escolher dia 1º Dia 2, dia 3, 6, 8, 9 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25 e 26, né galera? Então tem várias datas aí disponíveis É pra você tá solicitando aí o vencimento da fatura Né? Bem legal Nesse exemplo, vou deixar dia 1º mesmo Aquele pergunta se você deseja receber aviso das suas compras, né? Por SMS Pagando R$5,99 ao mês, né? Nesse exemplo, vou deixar aí não E vou vir na opção continuar Então já deixa o like aí abaixo, tá galera? Pra fortalecer e se inscreva no canal Pra não perder nenhuma novidade Aqui pessoal, nessa tela ele vai me informar Sobre a revisão do pedido, né? Informando que o cartão É um cartão lá Tampess, Mastercard Gold E vem com limite de R$2,500, né? Que ele já fala o limite aí que vai estar disponível Se aprovar do cartão, tá bom? Aqui ele fala sobre os benefícios, né? Informações gerais aí do cartão Lá Tampess, Mastercard Gold Limite R$2,500 Bandeira Mastercard O emissor é o Itaú, né? No caso, Itaú Latam Anuidade, como eu falei, galera R$438, né? Você tem que ver Se realmente vai compensar pra você Aqui ele fala as taxas de juros, né? De crédito rotativo É a taxa média de R$14,90 ao mês, né? E R$178,8% ao ano E o custo efetivo total da taxa média É de R$15,10, galera Ao mês Aqui também tem o custo ao ano Que é R$181,29% ao ano E aqui os benefícios, né? Você pode estar vendo aí Quais são os benefícios aí que ele tem disponível Anuidade grátis Gastando R$1.000 por fatura Clientes e membros do clube Lá Tampess Acumulam 2,5 pontos a cada dólar gasto Ganhe 1,63 pontos Lá Tampess A cada dólar gasto em compras Passeios aéreos Latam Air Lines Em até 10 vezes sem juros Promoções exclusivas para resgate De passagens aéreas 30% de desconto nas compras de pontos Lá Tampess 50% de descontos Em cinemas da rede Credenciada Itaú Card, tá galera? Aproxime e pague Esse cartão permite realizar pagamentos Por aproximação, né? Aquela famosa tecnologia contactless, né? Que você aproximou e já pagou, beleza? E aqui você vai vir na opção Enviar pedido Aqui ele informa, pessoal, o seguinte Seu pedido foi enviado para análise Assim que recebermos uma resposta Iremos enviá-la para o seu e-mail Cartão Lá Tampess Mastercard Gold Aqui ele informa o número do pedido E o e-mail, tá galera? E aí agora eu vou voltar para a página inicial Tá aí galera, como vocês viram É muito simples e fácil Pedir o cartão aí do Itaú Pelo Serasa, tá? Então se você tiver alguma oferta de cartão Disponível no Serasa Não perca tempo, tá pessoal? Principalmente se o limite inicial for bom Você corre lá e solicita Que provavelmente você vai ter Mais de 80% de chances De ser aprovado, tá bom? Pessoal, e assim que eu receber o retorno aí Né, dessa resposta Irei mostrar para vocês aí Qual foi a decisão, né? Se foi aprovado ou não Então fique ligado aqui no canal Se inscreva Ativa as notificações E nos próximos vídeos também Irei te mostrar Como fazer a abertura de conta no Banco Itaú E tá conseguindo crédito aí com o tempo, tá bom? Então fique ligado aqui no nosso canal Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se vê no nosso próximo vídeo Valeu! Can't move on till I let go Tchau! 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 Tchau!